O jornalista Rafael Santos foi o inscrito de número um para a corrida. Estou fazendo bastante exercício físico para tentar completar essa corrida. Eu nunca corri corrida nenhuma, já fiz outros esportes, mas estou bem acima do peso, não tenho as características de atleta, a expectativa é que eu consiga terminar a corrida. É isso que eu quero. Desempenho, não estou ligado nisso agora não. Hoje, fazendo um trabalho de repórter fitness, como gosta de ser chamado, vai participar das duas maneiras na corrida. A questão do repórter fitness é mostrar que todo mundo pode fazer qualquer tipo de esporte. Se eu não conseguir, vou ter que reportar que eu não consegui. Não tem problema falar que não conseguiu, pelo menos tentar é o mais importante. Mas espero que eu consiga, vou me preparar para isso e acho que vai dar tudo certo. Os jovens, mas experientes, atletas Robson e Luiz Felipe, também vão participar da corrida. Robson é um atleta de corridas a curta distância de alto nível. Tem levado o nome de Poços por onde corre. Eu vou participar da corrida, estou treinando bem, dois períodos, em torno de 12, 11 períodos por semana de treinos. Está intenso e vamos nos preparar para chegar bem lá e tentar fazer uma boa prova. A vitória é consequência dos treinos. Luiz Felipe, mais conhecido como Felipinho, é campeão brasileiro de triatletismo. Porque a corrida é um esporte que vem crescendo muito, dia a dia. E trazer os homens para dentro do nosso esporte, divulgar isso para a nossa cidade e para a região. A Corrida do Homem é uma realização e organização da Viva Acessoria e Eventos, com o apoio da Prefeitura de Poços e da TV Poços. Será a primeira realizada no Brasil dentro da modalidade. Em março nós fazemos a Corrida da Mulher, que já se concretizou, né? E todo ano os homens ficam, ah, mas eu quero correr. Nossa, mas a Corrida da Mulher é especial, vocês fazem com carinho diferente, a gente quer correr. E eu acho que não cabe, né? Que a gente punha só as mulheres. Aí surgiu esse ano, vamos fazer a do homem também, né? De todo mundo ficar pedindo. Aí resolvemos fazer, comemorar o dia dos pais. E, né, todo mundo tem um homem especial em sua vida, todo mundo tem um pai, um avô, um tio. Marca, né? E vamos comemorar o dia do homem. A Corrida deve reunir cerca de 500 corredores que poderão participar nas categorias Caminhada, 4 quilômetros e Corrida, 6 e 9 quilômetros. Por ser a primeira, então fizemos uma corrida menor. E aí a gente está conseguindo dar algumas coisas a mais, né? Vamos colocar um chope artesanal da cidade na chegada da corrida, vai ter um grupo de música. Então, assim, a gente está esperando que consigam acabar as inscrições, que todo mundo saia bem realizado com o evento. Cada participante, ao receber o kit na hora da inscrição, vai trazer 2 litros de leite que serão destinados à VOC. As inscrições estão abertas a partir dessa semana, aí é na Unitran, no centro, ou na Corpus Eventos, no site, né? Na internet. E são quantas inscrições? Esse ano a gente reduziu por ser a primeira, para ver como é que vai ser a aceitação, são 350 a 400 inscrições. Gradual. Olha só. Olha só. Você só fica lá.